Oi pessoal, tudo bonzinho? Vem-se embora comigo, hein? Olha, o alumínio metal pode ser produzido a partir do mineral bolchita, mistura de óxido de alumínio de ferro e silício. Trata-se de um processo de produção caro, pois exige muita energia elétrica. A última etapa do processo envolve a eletroze de uma mistura de alumina e criolita. E ele diz que na temperatura de mil graus, as paredes do recipiente que ficam em contato com a mistura funcionam como cátodo e os cilindros constituídos de grafite mergulhados na mistura funcionam como ânodo. Aí ele dá aqui a reação, os potenciais. No caso aqui, são dois potenciais de redução. Então, quem vai reduzir é o maior. Esse daqui, a gente vai inverter. Não é? Vai precisar inverter. Porque como ele é menor, ele não vai reduzir. Se eu tenho dois, quem reduz é o que tem o maior valor. O outro vai oxidar. Então, a gente tem aqui, explicite qual a semirreação que ocorre no ânodo e qual ocorre no cátodo. Então, no ânodo, pessoal, é quem vai oxidar. Oxidar é o ânodo. Reduzir é no cátodo. Então, deixa eu deixar isso aqui bem claro. Se eu tenho dois potenciais de redução, não pode ter os dois reduzindo. Então, quem é que reduz o maior valor? O outro é inverto, ele vai oxidar. Então, no ânodo, inverto a reação. Qual é a reação que vai acontecer no ânodo? A reação que vai acontecer no ânodo vai ser a reação que vai ter a oxidação. Então, onde é que vai ter a oxidação aqui? O alumínio virando alumínio mais três, mais três elétrons. E no cátodo, qual é a reação que vai ter no cátodo? O oxigênio ganha quatro elétrons, vira O menos dois. Não é? Então, a gente tem aqui essa reação. Escreva a equação equilibrada que representa a reação global e calcule a variação de potencial. Pessoal, a DDP, basta você manter o maior, 1.23, inverter o menor, que é 1.66, e soma, né? Por que manter o maior? Porque o potencial, esse é o potencial de redução. E o de oxidação é o inverso desse, né? Então, só é somar 1,26 com 1,66, que vai dar 12,819, 2, 2,92 volts, né? Que é 1,66 mais 1,23. E aí, pessoal, a gente tem agora o processo espontâneo, justifique sua resposta. Não, não, o processo não é espontâneo. Mas, Gustavo, por que o processo não é espontâneo? É porque é uma eletrólise. Eletrólise não é um processo espontâneo. Então, a resposta da questão está aí para você. Para o filho? Foi bom, não foi? Valeu, pessoal.